Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 75 de Yu-Gi-Oh! No episódio passado foi um episódio muito dolorido de assistir, né, porque teve todo aquele lance dos flashbacks e tudo mais. Vamos aqui ver o que vai acontecer aqui agora, porque no final do episódio mostrou que eles chegaram, né, eles conseguiram alcançar o lugar onde o Joe e a Thee estão. Então vamos ver o que vai acontecer nesse episódio, mas antes, né, aquela carta padrão, né, cadê? Ahn... Agora tá vindo um monte de carta armadilha aqui pra mim, então... Ah, vai, pode ser. É... Arte ninjutsu das folhas dançantes. Inclusive eu tenho essa carta desse monstro aqui, desse ninja aqui, que é essa aqui, ó. Então assim, deixa eu ver se eu entendi. Essa aqui é uma carta armadilha, então a carta armadilha, ela serve pra ativar só nesse bicho aqui? É isso? Cadê ele? Eu sei que eu tenho ele, calma aí, só um minutinho. Ahn... Aqui, ele aqui, ó. Então, ó, deixa eu ver se eu entendi. Ahn... Se eu jogar o Tobari ou Ninja Celeste, eu posso jogar a carta armadilha que tem a foto dele? Peraí, tá ao contrário. A carta armadilha que tem a cara dele? É isso? Depois eu leio, porque ele é um textão aqui, mas enfim. Ahn... Fica aí a... A... O questionamento. Vamos assistir o episódio, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React, pra vocês me ajudando bastante meta de 100 mil inscritos pra começar a me assistir One Piece. Também, se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo e vídeos exclusivos para os membros, beleza? Também não se esqueçam do Patreon, que se você quiser, é claro, se você quiser, é claro, não estou te obrigando. Muita gente acha que eu obrigo as pessoas, mas não. É só se você quiser participar lá do Patreon, você vai ter tudo isso de... Eu ia falar de graça. Não, calma. Sem censura nenhuma. Por que eu ia falar de graça? Mas enfim. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui de anime. Tudo isso aqui de anime. Eu aqui no cantinho assistindo junto com vocês. Como eu falei, sem censura nenhuma. Então, se você quiser participar do Patreon, link na descrição e aí no comentário fixado. Fechou? Agora sim, bora lá para o React. Beijo. Olha isso, que filha da mãe. Olha isso. Esse cara, será que ele está... Esse aí, ó. Será que esse aí também está sendo controlado ou ele serve o Merrick? Porque ele quer. Caraca. E o Joey vai usar um baralho diferente? Ridículo é sacanagem. Meu, assim, o Joey, ele está bizarro, assim, dominado. Mas a teia está mais ainda, mano. Atenta, tipo... Então, por que não nos dividir, não é? Eu sou. É o resto. Caraca! É, faz sentido. E até ele já tem o Mokuba, então... Olha a cara dele, velho! Já chega num socão assim pra ver se ele acorda. Ué, agora você tá acreditando? É, faz sentido. Será que a outra carta de Deus e Egípcio tá com o Joey? Ia ser da hora! Então... Só rapidinho. É... E tecnicamente faz sentido ele ter... Porque, igual eu falei pra vocês, lembra que eu fiquei tipo... Tá, o Yugi tem cabelo branco e vermelho, então ele pode ter tanto o bicho amarelo quanto o bicho vermelho. E pode parecer besta, mas às vezes acontece deles ficarem fazendo essas combinações só por causa da roupa da pessoa. Roupa e estilo de cabelo e tal. O Joey é loiro e o bicho é amarelo. Então... E se ele usar olhos vermelhos aqui contra ele vai ser muito da hora, velho! Você não pode usar seu enigma nele? Pode, não pode? Ou Bakura falou isso? Ou o próprio Mery que falou? Eu sou o Dr. Cô... É... É... E o Dr. O Dr. É... E o Dr. O Dr. No, Dr. Caraca, que terrível, o Joey ficou meio, será que vou, será que não vou, até ele já foi rapidão. Aquela bomba explodiu, censuraram a bomba. É o mesmo esquema do ilusionista. Jogos mortais. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Caraca, velho! Duas cartas armadilhas que tiram pontos, que, bom, não é que tira, né, mas que já fez o Yugi perder 2.000 pontos, mano. Beleza, né, aí, tipo, ele vai tentar passar a vara nela, não dá porque ela não enxerga, tá ligado? Porque, assim, o símbolo é o olho, creio eu que ele tem que olhar pra pessoa, ele tem que fazer ele olhar pra varinha, tipo, ó, ó a minha vara aqui, ó, ó a minha vara. Ahn... Então, aí, tipo, não vai funcionar nela porque ela não olha, tá ligado? Seria engraçado isso acontecer. Sim. Incapaz de atacar enquanto usa... Uso cartas proibidas? Lá, ele... Vou continuar a usar a minha vara no seu amigo. Tem. Tem. Você, com 30 segundos, ser bem rápido. É... Tch. Sim. É... 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 Opa, bem que aquele pescador podia aparecer, né? O maluco lá. Ih! Calma, Téia, é muita coisa acontecendo. Sim. 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 Caramba, o grito foi... O grito foi da hora, você viu? Esse grito final aí foi... Parecia que ele tava realmente tomando meteoro, mas enfim. Eu já quero ir pro próximo episódio, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, pulou e até mais!